E aí, gente, bom dia! Hoje é domingo, agora são 5h40 da manhã e eu tô saindo pra cumprir aquela minha meta lá de 30 minutos de caminhada no domingo. Como vocês sabem, eu tô fazendo o desafio lá com as meninas, né, o desafio de verão. E aí, gente, eu me propus a fazer uma caminhada de 30 minutos no domingo durante o desafio. Então, hoje é o segundo domingo, tô indo, olha isso, 5h40 da manhã e tá muito claro, muito, muito claro mesmo, parece que são, sei lá, 7h da manhã. E aí, eu já vou aproveitar pra gravar um vídeo pra vocês e contar como foi a minha semana, que, gente, não foi uma semana fácil não, viu? Nessa semana, gente, foi extremamente cansativa. Nossa, muito cansativa mesmo. Eu tive colação de grau dos meus alunos e aí foi a noite, o evento, né? Gente, tá escura, tá não, né? E teve isso também, porém teve a festa deles. Gente, tem um cachorrinho aqui, peraí. Gente, ele arrumou um lugar maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, os passarinhos cantando. Ai, parece que é bem mais tarde. E aí, eu me comprometi, então, a... Olha o céu como tá. Gente, ontem fez tanto calor na minha cidade. Calor tá geral, né? E assim, tá um calor que é o quê? Assustador. Ainda bem que na minha casa eu tenho o privilégio de ter ar-condicionado no meu quarto, gente. Mas eu sei como é sentir calor, sabe? Sei que não é a realidade da maioria, né? Às vezes nem o ventilador tem. Mas muito calor, gente, muito calor. O meu tio tem roça. E aí ele contou pra minha mãe que o rio tá abaixando o nível, sabe? Quase não tá tendo alimentação pras vacas e tudo. Ai, gente, olha que lindo aqui o sol vindo de lá. E é muito triste, gente, muito triste mesmo. E aí eu vejo cinco e meia da manhã e já tá desse jeito, o sol já tá abrindo. Então é bem preocupante, né? Nossa Senhora. Continuando o que eu tava falando com vocês. Essa semana, gente, eu tive um cansaço mental muito grande. Olha o sol nascendo aqui, que coisa linda. Tive um cansaço mental muito grande. E aí na sexta-feira, os meus alunos do terceiro ano me convidaram pra festa deles de formatura, né? Eu não consegui ir, gente. Eu tive um mal-estar muito grande, assim, depois do almoço. Não tava bem, assim, uma energia... Nossa Senhora. E assim, é muito difícil eu ficar doente porque eu sou muito saudável, graças a Deus. O único problema que eu tenho, pra não dizer que eu não tenho nada, é dor de cabeça. Eu tenho muita enxaqueca. Há muitos anos ela já melhorou bastante, mas eu ainda tenho com menor frequência. Mas é muito difícil, gente. Por exemplo, assim, eu ficar gripada. Nossa, muito difícil mesmo. Tosse, garganta. Muito difícil. E eu acho que eu devo isso à minha rotina, né? Que é saudável. Pratico atividade física. Então, tudo isso colabora. Mas a gente também não está blindado de tudo, né? Então, eu senti um cansaço mental enorme, assim. Nossa, gente, foi tão doido que... Ai, meu Deus do céu. Daí eu mandei mensagem pra uma aluna, né? Pra ela transmitir. Gente, tio. Tem um titio aqui, gente. Pra ela transmitir a mensagem pros alunos pedindo desculpa. E é isso. Agora tá a coisa mais linda. Nossa, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô com um pau de selfie aqui. E eu achei bem interessante, porque achei prático pra gravar, assim. Vocês vão desculpando aí, porque tá balançando. Porque eu tô andando, né, gente? Mas eu achei bem prático. Eu comprei na Shopee. É aquele que eu mostrei pra vocês no último vlog de domingo passado. E nessa onda aí de cansaço, o meu treino na sexta-feira... Gente, foi muito difícil treinar na sexta-feira. Eu fui pra academia, assim. Meu Deus do céu. Cada série, cada exercício, cada repetição era uma tortura, sabe? Meu Deus. Mas foi. E ontem também... É... Hoje é domingo, então ontem eu fui à academia também. E... Mas aos trancos e barrancos eu cumpri, sabe, gente? Tô muito feliz. Gente, aqui tem tanto cachorro solto. Tem mais um ali. Encontrei mais um ali. Aí eles olham pra mim com aquela cara assim. Gente, quem é essa doida? Ó. É... O sol. É muito importante a gente tomar o sol. É... Logo pela manhã, sabe? Pra poder... É... Liberar vários hormônios, gente. E aí... Ah, e depois eu tenho que contar uma coisa pra vocês que eu vim no TikTok. E do mais, gente, o nosso corpo... A vitamina D é muito importante pro nosso corpo. E... Essa vitamina D, ela é ativada com a exposição ao sol. Então, é muito importante a gente se expor ao sol. E... Nossa, mas assim, é bem difícil, né, gente? Nesse calorão que tá... Mas... Né? A gente vai. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês já viram. Eu não estou influenciando ninguém a nada. Só estou te contando. Eu já ouvi falar há muito tempo. É sobre produtos pra pele. Autoprodutos alternativos. Produtinho de farmácia. Sobre o aditil. O aditil, ele é uma vitamina. Um suplemento infantil. E ele tem vitamina A, que é o retinol. E a vitamina D, que é o calciferol. E assim, gente, é um liquidozinho. E aí muitas mulheres passam no rosto. E eu já tinha ouvido falar há muito tempo sobre esse aditil na pele. Gente, vocês acreditam que eu comprei o negócio? Comprei o aditil, minha filha. E aí eu passei ontem. No caso aqui, hoje eu tô com protetor solar. Eu uso aquele da Nivea, que eu adoro. Eu já postei pra vocês aqui na minha cidade. Ele é muito caro. Mas na Shopee você encontra. Foi num preço maravilhoso. Tem vários kits na Shopee. Eu gosto demais, gente. É muito bom. Então, o aditil eu passei. É um olhinho, gente. É um óleo. E até porque as vitaminas D e A, elas são lipossolúveis. São vitaminas que se dissolvem na gordura. Então, por isso que elas são oleosas também. É bem interessante, né, gente? A gente imaginar que vitaminas são gorduras, por exemplo, né? E aí eu tô passando. Eu vou contar pra vocês, gente. Não sei se vocês estão me enxergando. Por quê? Ai! Porque o sol tá contra mim aqui, ó. Mas tá a cena mais linda aqui. Eu adorei. Muito bom. Vou até bater um print aqui, ó. Deve ser a capa do vídeo. Então, eu tô passando. E eu vou contar pra vocês as melhoras que eu senti. Eu, gente, não estou influenciando ninguém a nada. Eu só tô te contando, viu? E em relação à minha pele, gente. Eu não tenho tantos cuidados, sabe? Deveria ter mais. Deveria ter mais. Mas eu não tenho tantos cuidados assim. Minha pele é mais pra oleosa. Pele é mais pra oleosa. Eu já tive muita espinha na minha vida. Muita. Hoje em dia tá bem mais controlado. Mas a minha vida inteira, a adolescência inteira, eu sempre tive muita espinha. Inclusive, eu já fiz tratamento com isotretinoína. Que é o famoso Hoa Kutan. Duas vezes na minha vida. Só pra vocês terem noção. Claro que não era. Aquele nível de acne severa, sabe? Que deixa até buraco. Mas era um nível que me incomodava muito mesmo. Ai, gente, eu tô ficando sem fôlego. Pera aí. Até prendi meu cabelo. Então, eu já fiz esse tratamento, sabe? E tem um óleo que eu passo no meu rosto também. Já tem mais de um ano. Que é muito bom. Chama-se óleo de jojoba. Ele é prensado a frio. Foi até uma dermatologista amiga minha que... Amiga não, né? Gente, colega. Que me indicou. Muito bom também esse óleo de jojoba. E tem um site específico pra comprar esse óleo. Porque tem que ser um óleo de boa qualidade e tudo mais. Muito bom também. Todos os produtos que eu uso pra minha pele, gente, são assim, com preço acessível. Porque, por exemplo, Botox. Eu tenho muita vontade de fazer Botox. Porque eu tenho muita linha de expressão. Mas ainda não é o momento, gente. Então, porque é caro, né? Além de ser caro, você tem que manter. Acho que de seis em seis meses. Tenho muita vontade. Mas ainda não tenho esse dinheiro, assim... Que vai me deixar tranquila, sabe? E nessa questão, assim, financeira, eu sou bem consciente, sabe, gente? Então, eu não fico gastando à toa. Óbvio, eu não sou miserenta. Não sou aquela pessoa miserável, não. Mas eu não fico gastando à toa, sabe? O que dá pra economizar, por exemplo, muita coisa que na minha cidade o preço é mais alto. Então, eu compro os produtos... Mesma coisa. O mesmo produto eu compro na internet. Porque, gente, é uma questão de inteligência pagar mais barato pelo mesmo produto, né? Nem questão de ser isso ou aquilo. É uma questão de inteligência. Então, eu não sei como vocês são, mas eu sou assim. Conforme, né, eu for usando lá o aditivo, eu te conto se eu obtive melhor ou não e tarará, tá? Gente, eu não estou recomendando ninguém a nada. Eu só tô te contando, viu? O vídeo de hoje, então, gente, eu vou finalizar por aqui. Vou finalizar a minha caminhada. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um videozinho, assim, de bem fofoca mesmo. De bem Maria Fifi. Só pra contar pra vocês as novidades da semana. E eu não gosto de ficar sem fazer vídeo de conversa com vocês. E ficar postando só receita, sabe? Porque, dependendo da receita, eu não apareço. E, inclusive, hoje eu vou testar uma receita também. Eu tô querendo fazer... Porque eu postei pra vocês aquela torta na marmitinha, né? E a massa é com arroz cozido. Então, eu quero pegar o mesmo arroz cozido e tentar fazer uma versão. Ai, gente, que sol, que delícia. E fazer uma versão doce. Tô querendo fazer um bolo. Até já deixei o arroz descongelando lá. Mas aí eu posto pra vocês a receita. E vocês me conhecem, né? Mesmo dando errado, eu acabo postando também. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nosso canal tá crescendo. Ai, meu Deus do céu, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!